Salvações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Reventure, vamos tentar fazer alguma coisa, agora eu não vou me enganar. Ah tá, aqui tem aquele baú lá que eu vou, que eu vou ficar morto, que eu vou morrer, não irei descer aqui, peraí, como é que é? Tá, é um poder sem limites que está selado no tempo, ali ó, ou então essa flauta ela é bem útil, só que eu não vou conseguir pular pro outro lado né, imaginei, ou seja, eu não posso nem ter a flauta basicamente. Ótimo, vamos sacrificar aqui a flauta, beleza, pronto, alimentando o capitalismo, opa, beleza, e aqui pra cima, temos o que? Eu acho que é que nós não chegamos aí. Pense duas vezes antes de pular nessa plataforma. Pelo menos é o final, pelo menos é o final né, pelo menos é o final. Ah, então, putz, mas ali é o que? É a galinha? Será? É a galinha? Tá, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, ah não, mas não vou conseguir voltar se eu não tiver com a espada né, agora sim, vamos pegar o hookshot finalmente lá no mercador. Vamos lá, vamos lá, peraí, beleza, pegamos o hookshot, o que é claro, o que é isso aqui pra cá mesmo? O que é isso aqui pra cá mesmo? Ihu! Beleza, agora vamos lá no mercador, finalmente. Será que tem alguma coisa escondida aqui? Ah, não, ah, aqui não tem mesmo. Ah, ainda bem que eu consigo pular né. Isso que ainda tem um jeito de matar aquele dra... Já sei! Ah não, mas o dragão eu matei com a espada né. Hum, verdade. Eu poderia usar shotgun. É muita coisa pra fazer, cara. Ok, encontramos uma pista. Deep down, purple, find the ruler, love the uniform, below the pit. Hanging, hanging by a thread? É mais uma aranha, provavelmente. Warhead! Como assim? Como assim, cara? O que eu vou fazer com uma ogiva nuclear? Na verdade é Warhead, não nuclear Warhead. O que eu vou fazer com uma ogiva, cara? Ah, e se eu entrar no canhão? Ah! Nossa senhora! Depois de ficar cansado da aventura tradicional, das táticas né. A criatura, nossa. Pronto! Ele tentou uma direção... Um lugar mais apropriado. Airstrike. Uma aproximação mais apropriada né. Beleza. Ok. Agora. Deixa eu ver. Precisamos do hookshot. Eles construíram, de novo. Tá. Então nós precisamos do hookshot. Eu não irei pegar a espada. Não irei pegar a espada. Não irei pegar a espada aqui. Não irei pegar a espada aqui. Não irei pegar a espada aqui. Tá bom, viu? Ah, sério? Olha isso, cara. Interessante, hein? Então aqui eu tenho que pular. Interessante, interessante. Tem alguma coisa ali. É o chapéuzinho? É o quê? Ah, são as piranhas. Opa! Opa! Sem querer. Opa! Sem querer. E se nós iremos aqui com o hookshot? Mas estamos sem arma nenhuma, né? Pode ser uma boa. Não, 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 não. Tá, então peraí. O que nós temos aqui? Tá, nós temos o altar. Aqui para cima nós temos aqui não dá para fazer muita coisa. Então vamos continuar para cá. Tá, mas o que comece? E agora? O que eu vou fazer aqui? Ah, ele passa Sorry about the princess in another castle Provavelmente tentar resgatar a princesa normalmente, né? Eu estou indo assim, encostando na parede Pra ver se tem alguma coisa, tá? Aquele morango ali deve ser por causa da Celeste Não tem outra explicação Olá, eu sou o Miguel, um dos criadores desse mundo Temos que matá-lo também, infelizmente, Miguel Você conseguiu um morango Você finalmente... Ah, você realmente tem que amar os morangos Para subir uma montanha para um O Pablo quebrou uma perna no lugar Mas o morango realmente valeu a pena É, com certeza Tem que amar muito o morango pra você... Pra você subir uma montanha por ele, né? É, com certeza, Celeste Agora Nós temos que arrumar um jeito de matar ele Nós temos que arrumar um jeito de matar ele Oh, opa! Finalmente mudou Cara, eu acho que eu vou fazer o mesmo caminho Vamos fazer o mesmo caminho Então, peraí Ah, pessoal, desculpa Eu tenho que ver o que é isso aqui O que é isso aqui? Onde se eu ficar parado? Fisherman Lake Será que é o... Ah! Eu acho que é o pescador que nós empurramos Não é o que eu quis empurrar Porque eu queria, tá, gente? Eu tenho que fazer aqui, né? Então, peraí Eu creio que para Subirmos lá Não pode haver Uma arma sequer Uma arma sequer Então, vamos para cá Passa pelo Capitale Ótimo Como é que a gente vai matar aquele cara? Tá, peraí Vocês estão vendo aquele negócio lá do outro lado? Pera Eu quebrei minha perna Mas eu consegui meu sonho Por favor, me deixe Your cousin Ah, o que veio me resgatar Ele morreu também Ou não, peraí Ah, não Eu sou o primo Que veio resgatar O meu... O meu tio Que ficou ali Que conseguiu o morango Ah, não vai ter como Matar esse cara aqui, cara Como é que a gente vai matar esse cara? Na moral Tem o hookshot ali Ou seja, dá para subir De uma maneira ou de outra A fé pode lhe dar asas Sem hesitar Lamp, né É... Pulou do... Do penhasco E ele sabia que poderia conseguir Se ele tivesse Bastante fé Mas não Ele não conseguiu Ele não tinha... Ele não tinha... O suficiente Que legal, cara Tá, eu vou tentar mais uma... Ah, não Mas mesmo com o hookshot Não vai dar para matar ele Não vai dar para matar ele Ah, ele está de muletinha de novo Depois de um vídeo Que ele pulou Se tornou viral Lamp ficou em casa E por algum tempo Tentou... Tentou ser trollado Por alguns millennials Que bosta, cara Ah, onde nós temos... Onde nós podemos ir? Vamos pegar o hookshot Da mesma maneira Que tem muito lugar Para ir ali Com o hookshot Peraí Vem para cá Não, não precisava descer Na verdade Não precisava... Não, não, não Peraí Qual era o segredo Para cá mesmo? Isso É aqui mesmo Pronto Na verdade não É sim, sim, sim É aqui sim Só que eu estou sem arma Vai, vai, vai Beleza Agora tem que esperar voltar Ei Peraí que eu vou... Eu vou dar uma pausa E a gente já volta Um momentinho Beleza Vamos lá Para subir nessa plataforma Eu preciso fazer a outra cair, né? Mas antes de fazer... Ah Dava para vir aqui Porque eu precisava do pulo Verdade Não vai dar Eu não vou conseguir vir aqui Mas eu acho que eu consigo pular aqui Isso Então peraí Tá Agora é o seguinte A gente vem para cá Aí ele cai para cá Aí ele cai para cá Não Sério? Tá Eu vou me pendurando, né? Eu vou me pendurando Até chegar ali do outro lado Aí nós vamos descobrir Um carinha lá Opa Vem para cá Isso Põe 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 Beleza Agora é só pular devagar Eu sou o Alberto Um dos criadores desse jogo Eu estive preso aqui por meses Por favor Me mostre o caminho Show me the way É então Alberto Mas eu preciso te matar Como que eu farei isso? Como que eu farei isso? Eu preciso de uma arma Espera Espera Tá Aqui eu não fechei Eu preciso de uma arma para matar Como que eu vou conseguir uma arma? Ah Opa Não estou gostando disso Eu tive que adicionar um monte Um monte dessas porcarias de autodestruição no castelo Em ordem Para poder obter o meu curso de... Como é que é? É como se fosse meu bacharelado de vilão, né? Tendo um botão grande Que explode a sua casa Não é muito legal Então por favor Não pense em fazer isso Só que antes disso É Eu tenho que fazer aquele final Mas calma aí Eu não consigo mais descer Aqui nós nunca viemos Por seu respeito e cuidado com... Pelo bem estar dos trabalhadores Minions Lamp foi o eleito O seu representante Sorte para ele Eles não sabiam que Do seu passado obscuro E que matou milhares de Minions, né? Sindicalismo Que nada a ver Que nada a ver, né? Então nós temos que voltar ali Explodir o castelo Tem outro final Caraca, tem muita coisa Lamp eventualmente se tornou corrupto Roubou grandes porções de... De... De hambúrguer dos Minions, né? Depois... Depois de... De sair do seu cargo Ele voltou ao normal O Minion Stabbing Hero Mas beleza, pessoal Vou deixar esse vídeo por aqui Muito legal esse jogo Muito obrigado por ter assistido Dúvidas, críticas, sugestões Curtida, compartilhar Inscreção no canal Fica a cara de vocês Deixem nos comentários O que vocês acham E vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima E vejo vocês no próximo vídeo